Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou mostrar-vos uma forma de fazer o camuflado militar. Desde já, peço-vos que se inscrevam no canal e que ativem o sininho das notificações, pois se não o fizerem, o YouTube não vos irá avisar sempre que colocamos um vídeo novo aqui no canal. Comecei por pintar a primeira unha com a cor Nesh 04 e de seguida catalisei 2 minutos em UV. Em seguida, com a ajuda de uma placazinha de metal, dispus as 3 cores que vou utilizar para fazer as manchinhas do camuflado. Utilizei a cor Nesh 16, a cor Nesh 18 e a cor Nesh 14. Depois, com a ajuda de um lápis ponta de metal, comecei por fazer as manchas do camuflado alternando as cores. Um verde mais claro, um verde mais escuro e o cinzento. E fui repetindo o processo até ter a unha toda preenchida com as manchinhas ao meu gosto. Caso vocês sintam necessidade, vão catalisando 20 segundos cada vez que fizerem 2 ou 3 manchinhas, para que depois as manchas que fizerem a seguir não modifiquem ou não estraguem as que já foram feitas anteriormente. Não se esqueçam também que têm que conhecer bem as vossas cores, pois neste caso eu estou a usar verniz de gel e há cores de verniz de gel, e penso que também de gel, que se catalisarem apenas 5 segundos para fixarem, elas vão enrugar. Portanto, deixem pelo menos catalisar 20 segundos no mínimo, para que elas fixem bem e não enruguem. De seguida, quando tiverem todo o design feito e ao vosso gosto, catalisem então 2 minutos para que o camuflado fique perfeito antes de levar o finalizante. Neste caso, eu vou utilizar um finalizante mate. Catalisei 2 minutos. A unha seguinte, pintei-a com a cor CL06, que é uma cor de gel, que é um dourado brilhante e que eu adoro, e acho que vai ficar perfeito com estas unhas. De seguida, catalisei 2 minutos e finalizei-a com um quick finish sem goma, pois neste caso eu quero que a unha fique brilhante. Na unha seguinte, pintei-a com a cor preta, a referência NOS02, e catalisei 2 minutos. Depois de ter catalisado a minha unha em preto 2 minutos em UV, e com a ajuda do gel Spider, eu fiz então as minhas linhas em dourado. E com a cor preta, eu fiz então as minhas linhas em dourado. Mesmo antes de catalisar estas linhas, eu coloquei uma estrela, e aproveitei que ainda não tinha catalisado, para que depois, ao catalisar as linhas, a minha estrela também fique-se à unha. Para finalizar esta unha, passei o quick finish sem goma, e catalisei também 2 minutos. E aqui estão as minhas unhas prontas, ainda com brilho. Como veem, elas têm brilho, mas eu agora vou limpar com o cleaner. As unhas que eu coloquei o finalizante matte, que foram só as do efeito camuflado militar. As outras eu quero que fiquem com brilho. Portanto, como veem, assim que eu limpo, elas começam logo a ficar matte. E aqui está o resultado final. Espero que tenham gostado desta sugestão. E aqui está pronto. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, não se esqueçam de subscrever o canal no botãozinho vermelho e ativar o sininho das notificações, para assim poderem receber todas as nossas novidades. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo!